Música E aí galera, esse não é pra vocês o Sweet 680, a Backside Grand Então galera, pra vocês mandar aí o Sweet 180 Backside Grind Vocês tem que ter a base do Sweet 180 de Back e a base do Grind Back Então a minha dica aí pra vocês acertar o Sweet 180 Backside Grind é essa aqui Agora, eu vim do ladinho no caixote, mandou o Sweet Backside de olho Vai encaixar aqui, vai sair de trás Só segurar aqui, vai correr, você dá o olhinho e vai sair Já é, você faz o seu acerto Já é Vamos lá, eu vim do ladinho no caixote, vamos lá Então, espero que eu tenha ajudado aí com essas dicas, acertar essa manobra E ajuda a divulgar o vídeo lá nas redes sociais E fique em gostei lá no YouTube E se inscreva no canal pra dar uma fortalecida pra nós Valeu! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Query